E aí galera do site da Seleção do Rádio, a gente tá aqui com o Zé do Carmo, ex-jogador, comentarista esportivo, cara da resenha, tem o quadro aí no Tá Na Rede e hoje a gente vai falar sobre o esporte. Tem essa polêmica aí, Danilo Fernandes, Magrão e agora Zé vai dar a opinião dele sobre isso. E aí Zé, Danilo Fernandes ou Magrão? Bom, na verdade eu defendi Magrão e defendo porque é um ídolo, é um cara onde tem uma história de mais de 10 anos no esporte e assim, você não jogar, não é? Depois de ter feito uma belíssima história, realmente é muito complicado, mas não vamos ser injustos com o Danilo Fernandes que está num momento sensacional e como no futebol, não é um futebol que você veja, não, a justiça foi feita por isso, por aquilo, é um cara que deve permanecer na equipe pelas boas defesas, é um dos jogadores mais importantes do esporte hoje e aí o Magrão, como é um cara inteligente e sabe esperar novamente o seu espaço, ele está respeitando o espaço do Danilo Fernandes. Então, Danilo Fernandes tem que ser titular pela sequência de bons jogos que ele faz. O esporte chega na Libertadores? O esporte ao vencer o Grêmio, você mais uma vez sonha. O que nós esperamos e imaginamos é que o esporte, fora de casa, ele pelo menos tenha a metade da performance que tem na ilha, na Arena Pernambuco, porque é muito normal o esporte fazer um grande jogo na ilha, um grande jogo na Arena e quando vai para jogar fora de casa, realmente o time dá uma oscilada, parece até que desaprenderam tudo. Espero sim que o esporte vá para a Libertadores, porque seria sensacional para o futebol pernambucano. Para finalizar agora, manda um recado aí para o torcedor do esporte. Na verdade é o seguinte, o torcedor rubro-negro, ele está meio desconfiado com a sua equipe e a gente não está acostumado a ver 11 mil, 15 mil, a gente está acostumado a ver 25, 30, a 43. É isso que nós estamos esperando de público. E se o esporte precisar realmente do apoio do seu torcedor, ele vai ter. Isso não tem nenhuma dor, porque é um torcedor vibrante, é um torcedor exigente, mas que comparece no momento que ele sente que a equipe está bem. Então está aí galera, a opinião do Zé do Carmo sobre o momento do esporte e vai ser rotineiro isso, o Zé vai dar opinião, o Júnior Medrado, todo mundo da equipe vai estar dando suas opiniões aqui para você poder acompanhar. Você está na rede e GO! GO!